Atenção pessoal de Santana e região vai comprar roupa barata no Mercadão das Roupas, isso Dona Tereza? Exatamente. Então fica pertinho de mim aqui pra falar me ajudar. Esses conjuntos infantis aqui é tudo R$12,90, é isso? R$12,90. Qualquer moletom infantil esse aqui, ó. Conjuntinho, isso. Tem mais ainda opção do que é? Tem mais, tem mais. R$12,90. R$12,90, moletom infantil. Esse aqui é um moletinho, um moletom mais fininho, é isso? Exatamente. Adulto por R$12,00 cruzados. R$12,00 cruzados também tem mais opção do que eu tô mostrando além dessa. Esse aqui é um conjunto liso. Isso, um abrigo liso que sai por R$29,00 cruzados. R$29,00 cruzados. R$29,00, um preço bom, hein? R$29,00. Não é feupado, mas é um moletom legal. R$29,00 cruzados, o conjunto tem moletom estampado a R$40,00 cruzados, é isso? Exatamente. R$40,00 cruzados, R$40,00 cruzados, tudo quanto é pouco que você imagina, tem, ó. R$40,00 cruzados, R$40,00 cruzados, ainda tem mais opção além dessa. Tem bastante quantidade? Muita quantidade. Camisa de popelinês, R$14,00 cruzados, R$14,00, olha só o que tem de quantidade. R$14,00 cruzados e qualquer jaqueta que eu tiver mostrando, toda forrada, R$49,00 cruzados. R$49,00, 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 e tem calçadinhos para arrebentar isso na Tereza. Bastante calçadinhos na loja, você não vai ficar assim, ó, não vai ficar descalçado sem as calças. R$38,00, R$38,00, ó, tem calça, está, tem o stop aqui e tem marca boa, R$38,00, R$38,00 cruzadinhos. Preço de promoção. Isso, Mercadão das Roupas, fica na rua Doutor César, 234 em Santana, 267-922-29 o telefone, abre domingo, vai até quarta-feira, vem correndo que é uma ótima.